Mais duas a cada Felp começa, um minuto e meio Vamos nessa, vamos nessa Mata ele, caralho Mata ele, caralho Mata ele, mata ele, mata ele Cê sabe que eles pediram pra te matar Aí cê sabe que essa meta eu vou ter que cumprir Cê tá ligado, meu parceiro, que eu vou ter que dar uma aula Pra esse cara que é um novo MC Mas calma, calma, você é brabo também Meu parceiro, tu falou que tu tem que dar uma aula Pra esse novo MC Tu falou que me mata, tu falou que tu é que mata Mas quem disse que você vai conseguir Vou te dizer, cê tá ligado que eu mando improvisado Naquela batalha, tu perdeu Tu vai perder de novo Cê tá ligado que o jefezinho é brabo Jefezinho é brabo Jefezinho é brabo Mas quem é você pra vir aqui brincar comigo Falou que eu tô com rima de primata Deve ser mesmo Porque eu tô te matando Desde os tempos antigos O bagulho tá caro, meu parceiro Pristálico é da hora Eu passei, mas tá ligado que eu volto Tá ligado, sempre me revolto Mas quando eu pego no pescoço desse vacilão Parceiro, eu nunca solto Um, dois, três Aê meu parceiro, vou te dizendo Cê tá ligado que o jefezinho mandou improvisado Você pode ir, tá fudu, estressado, bolado Cê tá ligado que eu te ganho em qualquer momento exato Meu parceiro que agora eu chego nessa improvisação É só uma questão de tempo E o momento Pra o jefezinho dessa batalha virar o campeão Virar o campeão Falou que tá me amassando no momento exato Só que eu não tô vendo rima sua Deve tá igualzinho ao seu cabelo Todo disfarçado Cago, não tá sério, meu parceiro, cê se liga Sabe que eu ganho nessa briga Você tá ligado que não vai dar pra você Bagulho é sério, mano Então sustenta o ataque do PQP Aê meu mano, agora eu vou Você, você Aê meu parceiro, você tá ligado que nessa rima Agora jefezinho vai improvisando Você tá com inveja, que eu corto o cabelo toda semana E o seu você não corta já três anos Aê meu parceiro, você tá ligado que nessa rima agora Gbzinho vai improvisando Você tá com inveja, que eu corto o cabelo toda semana E o seu você não corta já três anos Seguinte Quem acha que Gbzinho levou o primeiro round Mão pra cima e barulho Quem acha que o meu mano Felp Levou o primeiro round Mão pra cima e barulho Felp Gbzinho Jurados Gbzinho, 1 a 0 Ai parceiro, vou chegando leve na minha resposta Só que em vez de vir com ruim uma bosta Vem com rima boa Olha meu parceiro, você tá ligado que nessa rima Vou pegar no leve porque agora eu tô de boa Melo, você sabe que eu gasto no improvisado Não precisa pegar leve comigo Pega pesado Bagulho é muito sério Aqui você sabe que esse é o dilema Você sabe que agora eu não vou mais ter pena Ai meu parceiro, então agora eu vou improvisar Você pediu pra pegar pesado, então agora você vai apanhar Você tá ligado que Gbzinho quando chega no improvisar Você deve tá se achando brabão Eu vou apanhar sim Só que tu bate com a cara na minha mão Bagulho tá dando mano, namorador não se esconde Que hoje eu te bato, você vem na minha falando Ai parceiro, vou chegando nessa improvisação Eu não tô me achando gabo, eu sou o posturadão Aí o bagulho é muito sério, na moral é mó feio O cara que paga de marra, mas não tem nenhuma postura Fala que é posturadão, fala que é isso e aquilo Bagulho é muito sério, no freestyle eu te aniquilo Aí meu mano, você falou que eu não tenho postura Mas você tá ligado, você é feio de conduta Você tá ligado meu parceiro, você falou que eu não tenho postura Eu sou o rei da conduta, valeu meu mano Aí você sabe como que ele se embolou Bagulho é muito sério, meu parceiro no freestyle é mau caô Aí você sabe que ele tá meio perdido Quando ele se embola na rima e vê que ele mesmo tá mentindo Um, dois, três, rima Ai parceiro, você tá ligado que nós não amarela Se aqui nós errar, depois nós se recupera Olha aí parceiro, você tá ligado Que agora nessa batalha, você vai voltar pra casa estragada Você se recupera, deve tá de brincadeira Depois que você levanta, eu vou com outra rasteira Bagulho tá sério mano, na improvisação Pode levantar que eu te derrubo Pra cem vezes no sanção Faz barulho pra essa batalha Seguinte, seguinte Quem acha que GVzinho levou o segundo round Mão pra cima e barulho Quem acha que meu mano Felp Levou o segundo round Mão pra cima e barulho Felp GVzinho Terceiro round na casa Ai, todo respeito, vamos fazer barulho pro terceiro round Vô, 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 vô Agora cê tá ligado que GVzinho chega nesse improvisado Ai parceiro, você já é gastado Esses dentes pra frente tá igual um cavalo Tá igual um cavalo Bagulho é sério, meu parceiro, na rima tu vai de ralo Cê sabe por que a sua rima foi muito lerda Quer gastar meu dente, seu temperado cabe moeda Vão, vô, 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 vô Um, dois, três, rima É que esse gank separado tem a ver o que isso tem que ser parado Vou fazer uma vitória e sorr essaير pra você Você vai esperar jakadinho Eu vou improvisando, você tá ligado com o início Mão, menor na rima, você não esbraza Você não vai dar sorriso Você vai mostrar a janela da tua casa Fim, meu parceiro não morrando improvisado Então vem comigo que eu vou te gastar nesse versato Aê mano, vou falando agora improvisada Se eu abrir a janela, eu vou bater ela na sua cara Você tá ligado, meu mano Você é fraco e fica decorando a gente Bate ela na minha cara, na moral Bagulho é muito sério, eu vou chegar pra te gastar no essencial Sabe por que menor a sua rima não desloca Eu vou na janela, tu cozinha e eu vou roubar a torta Aê parceiro, tu tá ligado que eu vou mandando sereno Se você falar torta, eu vou falar raposo, não pegue Você tá ligado, meu mano, eu vou chegando nessa rima Você tá ligado que na batalha eu elevo o clima Raposa, na moral, bagulho é sério, mano Tá ligado que eu gasto no essencial Se você é bravo mesmo, na moral, tu improvisou Mas no final da rima, ninguém entendeu o que tu falou Vai barulho pra esse terceiro round Seguinte, vamos lá Quem achou que GBzinho levou o terceiro round Mão pra cima e barulho Quem acha que meu mano Felp ganhou o terceiro round Vai pra próxima fase, bom pra cima e barulho Felp GBzinho Felp passa pra próxima fase Bye 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 Bye